saúdo a igreja com a paz do senhor queria dizer que é motivo de alegria estar aqui mais uma vez na casa do senhor abram vossas bíblias em Mateus capítulo 25 não quero tomar muito tempo visto que tem muita gente aqui mas Deus é bom Mateus 25 fala da parábola das jés virgens vamos ler alguns versículos então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas e tardando o esposo os que nejaram todas e adormeceram mas a meia noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo saí-lhe ao encontro aleluia essa passagem aqui é bem conhecida muitos já se ouviram dela mas a cada dia que passa ela faz mais sentido por quê? porque essa palavra aqui ela nos é uma exortação a vigilância Jesus Jesus fala 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 o que vai acontecer no futuro peste, terremoto doença guerra rumor de guerra sai falando um bocado de coisa que vai acontecer e manda esse alerta tome cuidado por quê? porque o dia do Senhor virá e virá de surpresa e aqui ele usa essa parábola para explicar algo de maneira bem simples dez virgens porque o número dez totalidade deveriam ir todas para o grande encontro o grande casamento mas não vão mas poderiam ir todas todo mundo deveria ir para o céu mas nem todo mundo vai então ele usa um casamento porque era fácil de entender naquela época era muito simples qualquer um que lesse naquela época iria entender hoje em dia já não é assim tão esse estilo de casamento aqui não é o comum nosso aqui mas vamos lá dá para entender calmamente antigamente os casamentos eram feitos à noite nessa época aqui de Jesus porque o dia era muito quente e à noite vocês já sabem é escuro e perigoso então ninguém podia sair no escuro assim imagina dez mulheres saindo de noite no escuro era perigoso tinha que ter o fogo no caso aqui o fogo era dado pelo azeite azeite era o combustível que acendia o fogo então ninguém saia no escuro a Jesus conta que o esposo o esposo que vinha ao encontro da esposa demorou todo mundo dormiu mas entenda que o fato de você esperar 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 e ficar cansado dormir não é pecado todo mundo dormiu qual é o problema aqui é porque cinco eram prudentes e cinco não eram prudentes o que vai fazer a diferença na sua vida é a reserva de azeite que você tem guardado não pense que será outra coisa não pense que será suas habilidades ou qualquer outra coisa não é a reserva de azeite nesse caso aqui cinco tinham reservas cinco não tinham aí as que não tem vai pedir a quem tem mas quando o noivo vem não dá tempo de comprar azeite não dá tempo de ah eu vou me arrepender não não dá tempo quando ele vem ele veio e acabou fechou a porta é tanto que se você continuar lendo você vai ver que as prudentes falam as loucas vão e comprem então elas sabiam onde tinha sabiam onde encontrar e poderiam ter mas não fizeram sabe ah ele está demorando muito para vir eu vou ficar aqui no meu canto tranquilo quieto mas não é assim porque a meia noite quando der meia noite não estou dizendo que é meia noite de hoje não pode ser hoje pode ser agora pode ser daqui a muito tempo mas no tempo dele ele vem sem avisar sem deixar sem mandar nenhum mensageiro ele simplesmente vem e quando ele vier ou você está preparado ou você não está ou você entra ou você não entra e não adianta chorar depois depois é só choro para quem ficar e alegria e festa para quem subir e aqui terminando aqui o texto a parábola cinco vão e cinco vão para outro lugar atrás de azeite e depois vão ao encontro mas a porta está fechada acabou passou perdeu assim será a ruína do senhor ou você se prepara ou perdeu passou depois é só choro e sofrimento literalmente soro choro sofrimento perseguição e morte depois se você quiser participar do banquete do céu você vai ter que morrer por isso vai ser difícil é melhor fazer o que Jesus falou tenha a sua reserva de azeite o azeite aqui nessa parábola ele significa combustível que gera fogo na vida do crente a reserva do azeite se dá pelo Espírito Santo na sua vida através da oração você só vai encher o seu tanque se você orar não tem outro outro meio se você não fizer aquilo que Deus mandou fazer não vai ter reserva de azeite não pense que você pode dar um jeitinho ou porque você é alguém importante ou a sofrida de fulano não no céu não tem isso não a balança lá é justa ou você tem a reserva ou você não entra ou tudo ou nada como falou aqui Jonas sabe com Jesus é maravilhoso porque ele é justo eu não sei o que as pessoas fazem eu só sei da minha vida e tento melhorar cada dia mas quando Jesus vier de surpresa aí querido ou você tem guardado o azeite ou você tem uma vida consagrada a Deus ou você um dia creu em Jesus Cristo e seguiu os seus mandamentos as suas palavras obedeceu o que ele disse sem acrescentar ou tirar nada se você não fizer isso você vai ficar e vai sofrer muito eu sei que é uma palavra um pouco as pessoas não estão acostumadas a ouvir mas Jesus está voltando e os sinais estão aí você não vê se você não quiser só basta ligar a televisão e você vê tudo que Jesus falou está acontecendo rumo de guerra guerra epidemia está chegando perto do fim o fim a gente sempre ouviu as nossas vozes e Jesus vai voltar um dia se prepara o negócio é que agora está tudo muito muito mais perto tudo que Jesus falou se você botar um capítulo está muito evidenciado guerra rumo de guerra fome terremoto peste peste é doença nós estamos usando máscara por causa de uma doença que atingiu até aqui o Brasil o que isso quer dizer quer dizer que o relógio está chegando perto da meia noite e quando chegar meia noite no céu óbvio o modo de falar o noivo vem e vem sem avisar essa é a melhor parte ou você está preparado agora ou já era não tem sabe com Jesus é assim ou você se consagra a ele se dedica a ele a sua vida é dele ou não é não tem esse negócio de um pouquinho não ah isso aqui isso aqui não isso aqui é meu não Jesus é ou você ama mais ele do que a sua família ou você não é digno dele ele foi bem direto eu vim para trazer a espada quem não me amar mais do que pai irmão irmãos a família não é digno de mim ou seja não é que você tem que rejeitar a todo mundo e não a evidência de que você é realmente salvo se você é o mal próximo até aquele que lhe persegue que fala mal de você mas acima de tudo você tem que amar a Deus porque só ele traz a salvação e ele vem sem avisar vem a surpresa quando todo mundo estiver dormindo todo mundo fazendo suas coisas ele vem sem avisar aí a trombeta toca e quem tiver preparado sobe quem não tiver chora mas ele não veio ainda há uma chance para quem precisar a porta está aberta é só passar por ela a parte mais difícil já foi feita Jesus veio desceu encarnou e morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia ele já fez a coisa mais difícil ele morreu para você e ele só pede que você se entregue a ele de coração totalmente não é um pouquinho não é tudo tudo ou nada e ele vem sem aviso a trombeta vai tocar e só quem tem reserva de azeite quem tem o Espírito Santo é que vai ouvir esse toque e nós seremos arrebatados e ainda nos encontraremos com ele nas nuvens e ali ninguém mais nos arrancará dele ali ali é só vitória ali é sabor de mel ali é felicidade ali é alegria ele será nosso pastor ele vai nos proteger nunca mais fome nunca mais choro só alegria Jesus nós estamos nos separando para encontrar com Jesus aquele que sempre falamos porque ele é como Isaías diz maravilhoso conselheiro Deus forte para a eternidade e príncipe da paz e ele vem ele falou eu venho se prepare quem for prudente sobe quem não for chora mas ainda há tempo ainda dá tempo enquanto estamos aqui dá tempo você que está me ouvindo aí se você tem uma vidinha mais ou menos eu te aconselho a parar com isso Jesus é 100% não tem esse negócio de não isso aqui eu vou faço aqui minhas obrigações não não faça com o coração faça para Deus faça o melhor que você pode Deus não quer a sua migalha ele quer você inteiro ele não quer uma parte não no meu trabalho aqui eu faço aqui para não Jesus supri faça o certo porque quando ele vier não dá tempo de mais nada ou você está preparado ou sobe ou fica e lamenta não tem não tem terceira via não tem meu tempo não tem mais ou menos não ou você vai ou você não vai eu te aconselho a subir buscar a Deus cada vez mais enquanto se pode achar porque depois que ele vier esse livro aqui vai ser rasgado queimado acredite vai ser tortura perseguição e morte e ninguém aqui quer morrer todo mundo quer ir para o céu mas ninguém quer morrer mas Jesus dá essa chance tenha azeite na sua vasilha tenha Deus tenha o Espírito Santo seja cheio dele aí quando ele mesmo que você durma quando ele vier você vai ouvir a voz e vai ao encontro dele e ele será para sempre o seu pastor que Deus nos abençoe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus